Esse livro começou a ser escrito há 25 anos atrás, quando a gente fez uma primeira versão para os 20 anos da Anistia. E a gente quer, principalmente, alertar aos jovens que a democracia e o Estado de Direito precisam ser conservados. E um livro que seria para marcar uma coisa do passado, na verdade, ele agora está alertando uma coisa presente. A gente teve uma tentativa de golpe que mostra o quão frágil a democracia é. Muito mais da metade da população brasileira não tinha nascido. Portanto, quem foi testemunha de alguma fase da ditadura precisa lembrar, precisa falar. Recentemente disseram, mas para que remoer o passado? É o seguinte, a gente fala do passado para construir o futuro. Esse novo trabalho é uma continuidade abrindo sempre novos caminhos para que nada venha mais emperrar, dificultar, criar catabis no caminho da democracia. É válido a gente sempre estar falando e dizendo o que realmente aconteceu, seja nas escolas, para os jovens, para as novas gerações, para que isso nunca mais se repita. Então, um livro como esse é muito importante. A história que eu mais sei das coisas do meu pai, a importância que o Enfio teve nessa parte da democratização, na luta contra a ditadura militar, pela redemocratização do país, na luta pela amnistia, que ele teve uma coragem que até o momento ninguém tinha tido. Depois, lançando a campanha das diretas, inclusive, criando o próprio bordão direta já, foi uma criação do Enfio. O Estado brasileiro não fez a tarefa de casa, ou seja, responsabilizar aqueles que deveriam ser responsabilizados. E, ao mesmo tempo, a memória, ela ajuda nesse processo de conhecimento sobre o que aconteceu no país, e, ao mesmo tempo, ajuda nesse processo também de responsabilização. Acho que a gente tem que celebrar o quanto que tanta gente, com muita dignidade, enfrentou esse momento. Então, a gente tem que celebrar isso, que é a vitória de uma luta, a vitória da democracia sobre a obscuridade. Eu acho que a gente tem que se alimentar desse espaço que a gente deu, mas para poder enfrentar uma realidade muito dura que a gente ainda tem no Brasil. Esse movimento é de uma beleza, e de um patriotismo, e de um amor ao Brasil, e de um compromisso com o povo brasileiro, é indescritível. Nós aqui estamos comemorando os nossos encontros, a despeito de todas as coisas, e a nossa luta, na verdade, que é uma coisa permanente. Vamos lembrar do passado para construir o futuro. Legenda Adriana Zanotto